Pega algo pra comer ou pra beber, se ajeita aí na sua cadeira gamer ou na sua cama, que o vídeo de hoje vai ser sério, mas vai ter uma pitadinha de sarcaso. Porque hoje eu vou falar de um grupo que tá contagiando o YouTube afora, e o motivo, eu realmente queria entender. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio Sen, é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, vocês já sabem, né? Se inscreve aí no canal, pô. A gente tá quase chegando a 500 mil inscritos, então me ajuda por favor. Dito isso, vamos pro vídeo. Tu provavelmente deve consumir bastante o YouTube assim como eu, e eu não sei vocês, mas eu acredito que vocês já viram os mendigos do YouTube, né? Que só pra contextualizar, são perfis que comentem em todos os vídeos do YouTube possível, seja, sei lá véi, meu vídeo ou qualquer vídeo do YouTube, mano. Sempre vai ter, sei lá, um Julius falando que vai tá nos comentários, ou alguém pedindo amém, sei lá véi, sério. E se fosse um comentário sobre o vídeo, eu acredito que tava safe, não tem problema nenhum. Mas não, são perfis comentando qualquer coisa. Como o first, principalmente, eu sempre vejo a galera comentando first, ou primeiro, coisa que é chata pra cacete. Ou então, como eu disse, alguém falando deixe seu amém, ou perguntando se tá descalço, é uma doideira. E sendo assim, são comentários vazios, porque a galera nem sequer assistiu o vídeo, e óbvio que só comentam pra conseguir algumas curtidinhas. Porque uma vez que você comenta mais cedo que outras pessoas, a tendência é que o YouTube suba o seu comentário no vídeo, e assim acaba possibilitando das pessoas curtirem seus comentários. Chegando ao ponto de até mesmo, quem viu o comentário, se ele quiser clicar no seu perfil e se inscrever, no caso no perfil de quem comentou, pode ter uma possibilidade de acabar se inscrevendo no perfil da pessoa que comentou a coisa aleatória. E isso gera até uma certa repercussão no YouTube afora, porque muita gente não vê problema, e muita gente vê como um problema. E eu posso falar que é um problema na minha opinião, e posso falar até mesmo porque eu já vivi isso, é uma experiência minha. Até porque, infelizmente, eu já fui uma dessas pessoas que comentavam qualquer coisa pra ganhar curtida. Só que eu aprendi que isso a longo prazo é uma merda, é um baita erro. E se você conseguir inscritos por um comentário que você fez, na grande maioria das vezes só vão ser inscritos fantasmas. Pra você ter noção, eu já tive um canal de 30 mil inscritos, e eu pegava, sei lá, 20 views. Tudo isso porque eu ficava comentando e spamando em todos os vídeos do YouTube. E isso, a longo prazo, é muito ruim. Então, sério, por favor, tu ser um mendigo dos comentários é muito ruim. Enfim, vamos parar de enrolar e ir pro vídeo logo, porque eu já tô enrolando bastante. O caso de hoje é um nome que eu acho que muitos de vocês já viram, e podem até ter deixado passar. Mas é inacreditável o tanto de comentários que esses moleques fazem YouTube afora. E o objetivo é único, é espalhar ódio pelos comentários. Tô falando nada mais e nada menos que David Town. E calma, que não é apenas uma pessoa, então por favor, nem vai procurar no YouTube pra direcionar rede pra ninguém, porque é exatamente isso que essa galera quer. Então, se você ir atrás e pesquisar canais com esse nome, você só vai tá dando atenção. Então, de novo, não pesquisa. Só me escuta, beleza? Porque dar atenção pra essa galera é foda. E se vocês todos irem pesquisar, eles vão conseguir as views que eles querem, véi. E eu sei que vocês vão se perguntar, galera, tio Sam, como assim? Se hoje, pesquisar David Town no YouTube e selecionar o filtro de canais, dá pra ver que existem muitos, mas muitos canais mesmo com esse nome. E todos têm esse nome e têm um intuito único e exclusivo de comentar no máximo de vídeos e comentários possíveis. E esses comentários são ofensivos pras pessoas. Sério, ofensivos mesmo, tipo de xingamento, coisa desse tipo aí, véi. Ô, editor, sério, faz a boa aí e coloca alguns exemplos na tela pra galera ter uma noção e mostrar o quão fracassado esses moleques são. Sério, véi, são tanta gente disposta a comentar merdas pelos comentários que eu tive até que ocultar alguns perfis com esse nome aqui no meu canal, porque de verdade, tava passando dos limites. A galera comentava literalmente alguma coisa sobre o vídeo que eu postava, e aí os chifrudos com esse nome de David Town chegavam igual uns gado correndo atrás de mim no fim de na galera nos comentários. E aí eu ocultei, e hoje eles nem sequer chegam perto aqui do canal, porque não dá, tá ocultado. E pra ser sincero, eu não tenho o porquê desse nome, ou o porquê dessa foto desse porquinho aí. É um mistério, e pra ser sincero, eu nem me interesso nem um pouco em querer saber a origem disso. Eu até tive algumas teorias do porquê essa galera criaram esse tal David Town. E obviamente a teoria mais convincente é só porque esse pessoal quer chamar a atenção, tanto que olha só eu aqui fazendo um vídeo, o que provavelmente eles vão falar, hehehe, consegui a atenção. Mas também tem as teorias que na real são tudo um bando de pessoas frustradas com a vida, pessoas frustradas porque a webnamorada deve ter mandado vídeo beijando outro moleque, aí por esse motivo essa galera se rebelou e ficou revoltado, ou então porque os moleque que usam esse canal chamado David Town deve ter o pipi pequeno, véi. E por esse motivo eles querem espalhar ódio pela internet. Mas galera que tem a conta do David Town, calma, respira, e saiba que a média do pessoal sul-coreano é de 9,6 centímetros, se não me engano. É o que vale a 3 centímetros a mais que o seu, então saiba que você tá quase lá. Não fica revoltadinho com a vida, tá bom? Não fica querendo xingar os outros só porque seu pinto é pequeno, véi. É óbvio que espalhar ódio gratuito não vai te fazer ganhar respeito ou qualquer coisa desse tipo, e sim te transformar numa piada bem merda, véi. Porque de fato, quando eu vejo o David Town nos comentários, além de achar uma piada, eu sempre consigo ver um moleque fudido e que não tem mais nada o que fazer. Aí eu vejo ele comentando qualquer merda pra achar que, assim, ele consegue ter um pingo de felicidade. Sendo que no fim do dia eu sei que esse pessoal não tem felicidade nenhuma. E sim, uma tristeza profunda, véi. Na moral, pro pessoal que já viu esses moleques pelos comentários do YouTube afora, vamos fazer um trato entre eu e você? Sempre quando você encontrar esse pessoal que tem essa conta de David Town nos comentários, ou comentando alguma coisa de vocês, provavelmente eles vão falar alguma coisa tóxica. Mas seguinte, vamos fazer um trato. Sempre que eles comentarem algo tóxico, ou se vocês verem alguém com essa conta comentando algo tóxico, vão falar pra essa pessoa não ficar triste pelo pinto pequeno que ele tem, véi. Ou então pela web namorada que traiu ele. Assim, quem sabe essa galerinha aí fica menos revoltada com a vida, e toma vergonha na cara pra ver que na real só tão passando vergonha na internet. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, passar nas minhas redes sociais, como é o caso do Twitter, da Twitch, do Instagram, e também de entrar no meu servidor do Discord, que tá quase chegando a 20 mil membros. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E de novo, não pesquise, não dá atenção, não entre no canal, porque vocês vão acabar fazendo o que essa galera quer. Eu só dei atenção nesse momento pra mostrar o quão fracassado esses moleques são, que pra tomarem vergonha na cara que xingar os outros não vai levar caminho nenhum, porque de fato, eles tão passando vergonha, e no fim, só são uma piada pra todo mundo. E aí